Benjamin Bach, conhecido como Benja, é muito mais do que um renomado apresentador esportivo. Sua ligação com o futebol vai além das câmeras, envolvendo uma história de família marcante e uma paixão que atravessa gerações. Recentemente, Benja emocionou os torcedores do Paisam do Esporte Clube ao revelar que sua mãe é torcedora do clube paraense. Em um vídeo, ele agradeceu ao clube pela camisa que recebeu de presente, destacando a importância desse gesto para ele e sua família. A ligação de Benja com o Paisam do Esporte Clube tem raízes profundas. Sua família teve que fugir do Holocausto, vindo da Polônia para Belém do Pará. É em Belém que a paixão pelo futebol e pelo Paisam do foi cultivada, tornando o clube uma parte essencial da história da família Bach. Benjamin Bach é mais do que um jornalista esportivo. Sua história de vida e sua ligação com o Paisam do mostram como o futebol pode unir pessoas e atravessar barreiras culturais e geográficas. Que essa história sirva de inspiração para todos nós, lembrando-nos da importância do esporte e das raízes familiares em nossa vida. Uma listra branca, outra listra azul, essas são as cores do papão da Curuzul. Uma listra branca, outra listra azul, essas são as cores do papão da Curuzul.